A história de expulsões em a fazenda são uma atração à parte, uns por motivos toscos e outros por motivos plausíveis e graves. E no vídeo de hoje você verá todas essas expulsões e o que causou elas. Mas antes, caso você seja novo aqui, se inscreva, deixe seu like e comente. Espera aí que agora vou dar uma de Galisteu. A posição das expulsões não tem nenhuma correlação com a ordem das edições, ou seja, será tudo aleatório. E já vamos começando com a primeira expulsão de A Fazenda, que foi da Duda Jankovic, uma lutadora famosa na época. A expulsão aconteceu na Fazenda 4, quando Duda e Tiago Galhaço, que foi o causador da expulsão, estavam na piscina e de repente Tiago agarra a Duda por trás. Tendo pegado seus peitos e por impulso, a ex-participante acabou dando um tapa na cabeça de Tiago, que disse não ter se incomodado com tal ato. Após a isso, Duda teve a notícia menos esperada para um participante receber, quando Brito anunciou sua expulsão. Ela, incrédula, diz ter se arrependido no momento. Duda foi substituída pela ex-paniquete Dani Bolina, que sua participação foi também polêmica na época. Hoje em dia, Duda segue como personal trainer e fisiculturista. E aí, achou justa a expulsão? Você que era dessa época e acompanhava a Fazenda, como encarou essa expulsão? Comente. Vamos dar um pulo para a Fazenda 13, onde o nego do Borel, cantor que foi expulso após uma importunação a Daiane Melo, que durante o motivo que gerou a expulsão estava bêbada e fora de si, sendo que o público vendo essa situação pediu encarecidamente a expulsão do cantor, que na época já estava cancelado na mídia. Por uma decisão jurídica da emissora, o nego do Borel está fora do programa. Após isso, o nego do Borel se pronunciou na internet sobre o ocorrido, dizendo que nada foi forçado. Hoje, o nego do Borel é mais influencer que cantor, além de que faz conteúdos explícitos para sites de adultos. E aí, achou a expulsão dele justa? Comente. Você sabia que já teve uma Fazenda de Anônimos? Pois é, a Fazenda de Verão, apresentada por Rodrigo Faro, teve o modelo Lucas Barreto como expulso, por ter atos nocivos aos demais peões na casa. Mas tudo teve um fim após ele ameaçar um participante com um machado. Assim sendo, a Record optou por tirar o modelo do reality. A Record decidiu tirar o participante Lucas do jogo. Antes desse dia, o peão já vinha com atos estranhos e dignos de um maníaco, podemos dizer assim. Você não é? Por quê? Porque não é. Porque você falou que não é. Não sai! Recentemente, Lucas Barreto foi preso sob o crime de agressão grave a seu próprio filho menor. E aí, achou justa a expulsão dele? Comente. A Fazenda 10 foi uma das mais controversas, tendo Nádia a pessoa como expulsa, quase no final do programa. E olha que ela era a favorita máxima ao prêmio, e praticamente ninguém tiraria isso dela. Até que no fatídico dia, durante uma votação, Kaique e Mendigata, que até aquela altura eram amigos dela, insinuaram que ela deu em cima de um outro participante, sendo que ela era casada. Nádia não gostou e foi tirar a satisfação, tendo a briga virado um autêntico caos. Mentiroso? Sai daqui! Aonde que eu faltei com respeito com você? Aonde que eu faltei com respeito com você? Nádia deu um chute em Kaique, a Guiar, que reclamou após o ocorrido. Tira o pé da minha cama! Nádia também jogou creme nele, e mesmo assim ele não a deixava em paz. Tendo a Record sem escolha, optar por expulsá-la do reality, que após esse ocorrido perdeu muita audiência e inscritos no Play Plus. Você expulsa? O pós-reality de Nádia foi cercado de holofotes, até porque ela era a favorita do público. Atualmente, passado cinco anos, Nádia volta e integra a Fazenda 15, que sua trajetória, quem assiste e quem assistiu, sabe como terminou. Na mesma edição, Katia Paganotti, uma espaguita deu um tapa bem forte a um outro participante, que no caso foi o Evandro Santo. Sendo assim, expulsa, após petição do público. E aí, você achou justa a expulsão da Katia? Comente. Na edição a seguir, o ator Felipe, que tem um sobrenome meio estranho, foi expulso após dar um beijo forçado à participante Ariane Almeida. E também, por ter atos nocivos a alguns participantes lá. Sendo assim, a Record optou por expulsar o mesmo do programa, tendo sido substituído por Jorge Sousa. E aí, achou a expulsão dele justa? A Fazenda já teve até a expulsão em dose dupla, como foi o caso de Shai e Tiago Ramos, que foram expulsos após um episódio de briga generalizada que teve depois que Deolane Bezeira voltou de uma roça e ao vivo. O pedido de expulsão gerou tanto barulho dos telespectadores, que a Record foi obrigada a agir de imediato, tendo assim os expulsados. Alguns alegam que a expulsão de Shai foi injusta, outros não. O que você acha? Comenta. Shai voltou em A Fazenda 15, um ano depois, e Tiago segue como influencer. A última e a mais recente foi a expulsão de Rachel Sheherazade em A Fazenda 15, gerada após uma calorosa briga entre ela e outra participante de nome Jenny Miranda, que reclamou após o ocorrido. Sendo assim, sem aviso prévio ao público e sem mais e nem menos, os sites noticiaram que Rachel Sheherazade estava expulsa, o que gerou raiva e descontentamento daqueles que torciam para a jornalista, que até aquele momento era a favorita ao prêmio final. Fora, Rachel recebeu muito amor dos fãs e famosos e mais de 3 milhões de seguidores após a sua expulsão, o que fez com que a Record tivesse muito interesse em sua imagem e em vários programas da sua grilha. E aí, o que você achou da expulsão dela? Foi justa? Comente. Logo, a fazenda teve até então 9 expulsões, que foram nas Fazendas 4, a Fazenda de Verão, a Fazenda 10, 11, 13, 14 e mais recente na Fazenda 15. Qual delas você achou a mais injusta? Comente. E fica por aqui mais um vídeo do canal. Não deixe de se inscrever, colocar o seu like e por fim comentar. Nos vemos na próxima.